Minha ano, resolvi fazer um guisadinho de verdura Fazer uma salada Uma salada, sentindo cheiradinho Eu já estou super irritado, irritado É, pode ser quase dobrado A gente vai ficando antecaso, a gente vai ficando frustrado A gente começa a refletir um monte de coisa A gente começa a ver um monte de acontecimentos Tem gente que é assim, é calmo Mas as pessoas não se dão conta que A revolução francesa começou porque O rei mandou plantar batata E o camponês decidiu não plantar Porque tinha superstição, assim, ó, não planta trigo que não vai dar trigo Não deu O clima foi muito frio, não teve trigo Segundo ano, de novo, não planta trigo, planta batata Deu clima muito frio, não deu trigo Terceiro ano, de novo, planta batata Aí o camponês nasceu em ignorância A batata é coisa lá debaixo da terra, coisa do satanás Plantou trigo Aí o povo começou a passar fome, não tinha mais estoques e reguladores Revolução francesa Com essa massa de pobre que nós temos aqui no Brasil Logo as pessoas vão começar a saquear os supermercados, né Hoje estava lá no supermercado, esse era até o tema na fila do caixa Olha o preço para as coisas vão subir As pessoas vão se revoltar, vão começar a fazer saque A violência vai aumentar É coisa complicada Aqui eu vou fazer, botar couve, né Eu preciso comer verdura Eu parei de comer verdura Até engordei bastante Engordei porque eu como, né Quando começou aquele problema aí do coronavírus lá na China Eu parei de entrar na piscina Em primeiro lugar, um dia eu fui lá na piscina Porque eu dou uma boa olhada, né Eu olhei assim, tinha uns escarros, né A gente não sabe se é escarro ou outro material biológico Eu disse, eu não vou entrar na piscina Aí eu falei até para a supervisora lá Ela veio me desconversar Aquela pastilha do cara que limpa a piscina Que chegou ali, né Aquela conversa mola, né Eu digo, não senhora Aí eu parei de ir Aí eu comecei a capinar Aí começa o negócio, né Problemas econômicas, a gente para de capinar, né Começa a gastar muita gasolina, muito isso aqui, né Começa a chover todos os dias também Muita chuva, parece que é a pina Agora tá aí Eu vou ter que limpar essa panela aqui E fazer outro arroz Esse aqui é o arroz de ontem, né Aí eu vou fazer uma bela de uma salada Vou comer, eu tenho que me alimentar bem Fortalecer o sistema imunológico, né E vamos tocar em frente, né Eu estou irritado Porque a gente começa a pensar, né Pensando mal, não tem de coisa, né Não tem de coisa As pessoas não sabem para onde nós estamos caminhando É uma incógnita Hoje eu estava vendo um vídeo lá Que provavelmente a gente vai ter por baixo Assim um milhão e meio de óbitos Ou muito mais É complicado Mas é isso aí A vida continua